A minha chuteira preferida, eu acho que é a Total 90 A minha chuteira preferida, eu acho que foi a Total 90 Salve, salve, mais um vídeo da Fute Liga E como vocês podem reparar, eu tô com meu rosto meio vermelho, bronzeado Mas é porque eu joguei a Super Copa Desimpedidos esses dias Vocês que me seguem no Instagram e viam meus stories Ó, zaga do ano passado, só que agora é a Jax, hein? Será que é rumo ao B, né? Mesmo goleiro, mesma zaga Moleque, acho que vai, hein? Rumo ao B, rumo ao B, vamos E tava um puta só, eu joguei praticamente dentro de um foro E como eu sou muito espertão, eu esqueci de passar protetor celular E agora eu tô todo ardendo e com essa cor toda maneira Todo mundo já sabe o que eu vou falar nesse vídeo, senão vocês nem estavam assistindo Mas eu vou mostrar que eu fui um cara muito visionário no passado Uma mãe de Ná, um cara que previu o futuro Voltando num vídeo que eu lancei dia 19 de dezembro de 2018 No finalzinho do vídeo eu falo a seguinte frase Mas, vamos rezar pra que tipo a Total 90 volte à tona Que eles fazem um remake da Total 90 Remake da Total 90 Três meses depois e olha só o que acontece Remake da Total 90 Obrigado Deus por ouvir minhas preces De nada, meu filho Mas infelizmente a gente não vai ter ela em mãos Até porque a primeira informação que eu vou dar sobre a chuteira É que ela é extremamente limitada Só tem 2 mil pares no mundo todo O que pra mim é um ponto negativaço 2 mil pares no mundo inteiro Talvez aí não bata as contas Numa pesquisa feita em 2017 Estimaram que existem no mundo 7.6 bilhões de pessoas No planeta inteiro Um outro estudo disse que 28% da população São jovens de 15 a 24 anos Então a gente vai arredondar aí pra 30 Até porque tem muita gente com mais de 24 anos Que joga futebol Dentro desses jovens Digamos aí que só 30% jogam futebol E o que eu tô chutando bem baixo E dentro desse número a gente chuta aí Que 10% dessas pessoas Tem condições de comprar uma chuteira nova Mas arredondando pra baixo A gente chega no número de 68 milhões de pessoas Que são jovens Gostam de jogar futebol E tem condições de comprar uma chuteira nova Então esses 2 mil pares que foram feitos Representam só 0.003% dessas pessoas Eu gosto de chuteira limitada Eu acho que tem aí seu charme Eu acho que tem um conceito super louco Chuteira limitada Principalmente pra remake e tal Só que pra esses remakes Que são chuteiras que marcaram muito uma geração Eu acho que não é tão legal fazer tipo Uma chuteira tão limitada assim Porque são chuteiras que vão vender É uma chuteira que marcou muito uma geração mesmo Mas enfim, acabei me alongando muito aí nesse assunto Vamos falar da chuteira Primeiro do visual Depois do conceito E depois aí das tecnologias O visual ele é exatamente igual A chuteira Total 90 Laser 1 Lançada em 2007 Por enquanto foi lançada aí Só nessa cor amarela E eu acredito que só vai ser lançada nessa cor Não vai ter mais nenhuma outra cor Ela tem esse segundo material Que eu vou falar sobre ele mais tarde Que envolve toda a parte de cima da chuteira Do lado, meio que na frente assim E atrás também tem escrito Total 90 Que significa Total 90 em inglês E pra mim a parte mais da hora da chuteira Disparado que é o solado Tem aí o desenho do esqueleto do pé Que ficou muito, muito louco E aí tem também o símbolo da Total 90 O símbolo da Nike E tem também a numeração Que é tipo qual é o número da chuteira Dentro desses 2 mil pares que existem Falando agora do conceito dela Ela sempre teve esse conceito aí de precisão Ela tinha o slogan que era Put it where you want it Que significa meio que tipo Na linguagem do futebol É coloca a bola onde você quiser E eu lembro que eles fizeram uma sequência De comercial muito louca Porque os comerciais eram muito loucos Tipo era muito foda E era um tour Que um pessoal meio zoeira aí Fazia tipo pra vários países E visitando vários jogadores muito fodas Eu lembro que eles fizeram com o Brunei Lembro também que fizeram com o Gattuso E com o Thorsten Frings da Alemanha Que era um jogador bem altão E esse aí deve ser um dos primeiros desafios Que lançaram aí na internet Os desafios zoeira e tal Porque naquela época não existia muito dessas coisas aí E aí tipo todo mundo pirou Falou caralho Agora falando da tecnologia 99% da chuteira aí é igual A chuteira original Ela é feita de dois materiais Um é sintético E o outro eles chamam aí de Striking Element Que é um material diferente Meio que tipo áspero Borrachudo Pra dar mais aderência na bola E tipo na hora que você chutar Você conseguir dar mais curva Essas coisas E na época eles pesquisaram E pegaram todos os gols Tipo pegaram todos os gols E começaram a ver Viu que 69% desses gols Os jogadores usavam a parte de cima Do pé pra chutar E fazer o gol E aí eles pensaram Pô a maioria dos gols 69% Os caras usam essa parte aqui do pé Pra tipo fazer o gol Pra chutar Então vamos colocar esse Striking Element Nessa parte inteira Inclusive esse símbolo Da Total 90 que tem aí Dizem que é pra te ajudar Tipo falaram que se você Conseguir acertar a bola Nesse símbolo Você vai conseguir Tipo colocar a bola Aonde você tá mirando Então esse símbolo aí Não é apenas algo estético Do visual É também pra te ajudar Tipo Pô vou mirar a bola Exatamente tipo Nesse símbolo E aí eu vou conseguir Tipo colocar Onde eu tô mirando Embaixo do Striking Element Tem um material bem fininho Que é pra ajudar Na respiração do pé E pra você ter menos chulé Então você aí Que tem chulé Essa é uma chuteira boa Pra você Pra você ter um pouco menos de chulé Passa um talquinho também Que ajuda A tecnologia de amortecimento É o Nike Zoom Que na época em 2007 Era tipo uma febre Tem algumas pessoas Que eu já conversei sobre isso Que são especialistas em sneakers Em chuteira e tal Eles falam que o Nike Zoom Pra eles é o melhor sistema De amortecimento que existe Tipo Pra algumas pessoas sim Pra outras pessoas não Mas tem muitas pessoas Que acham que o Nike Zoom É a melhor que existe até hoje E a única chuteira Que existe dessa nova chuteira Pra chuteira original É a tecnologia do seu lado Que nessa chuteira Eles usaram a mesma tecnologia Da Phantom Venom Que é a Hyper Stability 2.0 E ajuda você A ficar mais estável Na hora de chutar Na hora tipo De fazer o pivozão e tal Agora a dúvida é Parece que a Nike Vai continuar fazendo esses remakes aí Porque tipo Engatou uma sequência Mas também eles vão fazer Só no ano que vem Ou no final desse ano Porque não é tipo Direto que eles fazem E você também comenta aqui Qual o próximo remake Que vocês acham que eles vão fazer E também o que você achou Dessa Total 90 Também não esquece De dar o like De se inscrever no canal De compartilhar esse vídeo Com todo mundo Mais um vídeo da Futiliga Tamo junto É nóis